Olá, aqui de volta mais um vídeo do canal Analistas Quantos. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você uma maneira fácil de a gente começar a usar o Fibonacci sem se estressar com os pontos de topo, fundo, como é que a gente vai encontrar uma referência para colocar o nosso ponto zero e o nosso ponto 100 do nosso gráfico de Fibonacci, do nosso indicador de Fibonacci. Então eu tenho antes de tudo um indicador aqui chamado de indicador zig-zag, que inclusive tem um vídeo aí na descrição mostrando com mais especificações como é que a gente utiliza esse indicador e também como é que a gente baixa esse indicador. Esse indicador está lá no nosso grupo do Telegram, você pode se cadastrar, tem um link aí embaixo. Se cadastre e faça o download gratuitamente. Então voltando para cá, vamos utilizar agora o indicador Fibonacci com o auxílio do indicador zig-zag. Veja, eu tenho aqui topos e fundos a partir do meu indicador zig-zag. Eu quero colocar então um Fibonacci, por exemplo, em algum desses pontos e para isso eu venho aqui nesse meu atalho, lançar a retração de Fibonacci ou também vir aqui em inserir indicadores, depois eu venho aqui em objetos e venho aqui em Fibonacci e tenho retração de Fibonacci, eu clico aqui ou clico diretamente aqui nesse nosso atalho. Pronto, então tá bom. Vou agora clicar, segurar aqui, selecionar e eu vou precisar botar dois níveis, um nível 100 e um nível 0. Onde é que eu coloco isso? Vai depender da movimentação, vai depender da tendência. Então vamos ver como usar esse indicador em algum ponto. Por exemplo, aqui ó, tá vendo essa subida aqui? Vamos supor que a gente não conheça esse restante daqui para trás. Eu tenho então aqui um ponto, tenho outro ponto. Eu vou usar esse ponto aqui como sendo 0 e aqui como sendo 100. Então eu vou pegar o meu indicador, vou botar aqui ó, 0. Veja que para segurar no 0, eu tenho esse ponto central, tenho esse ponto e tenho esse outro ponto. O 0 é aqui, o 100 é aqui embaixo, isso aqui é o ponto para eu deslocar o meu indicador. Então eu vou botar o 0 aqui embaixo, seguro, clico, boto aqui ó, o nível 0, beleza. E o 100 eu vou botar aqui ó, nesse nível daqui. Então 0 e 100. Tudo bem, veja que o preço ele veio, retraiu até esse ponto. Olha só o ponto da retração dele, que é o ponto de 38.2. E depois ele foi e avançou para cima, né? Fez aqui uma pernada, veja que ele veio, a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda, respeitando aqui um padrão de ondas de Elliot, bem bonito, né? Inclusive aqui respeitando o fractal. Beleza, isso aqui a gente já visualizou como colocarmos isso aqui. Para o caso de uma queda, nós podemos enxergar assim ó, vamos pegar agora essa referência aqui ó, e essa outra daqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou botar o meu 0 aqui em cima, e vou botar o meu 100 aqui embaixo. Pronto, agora eu vou ter essa minha retração de Fibonacci. Vamos ver aqui o que é que deu, né? Veja que o preço ele veio, tocou aqui, e vem né, caindo até aqui ó, ultrapassou essa parte, depois subiu para cá, para 618, e vem caindo numa outra proporção. Aqui não ficou tão legal, esse gráfico não ficou tão bom, mas eu posso subir para cá ó. Toco aqui no 0, boto agora o 100 aqui embaixo, nesse outro ponto, olha só. E vejo o meu preço né, vindo tocar aqui ó, a região de 38.2, depois caindo. Tá vendo? Aqui respeitou sim a queda do padrão Fibonacci, né? Ele veio, tocou aqui no 100, retraiu até essa região, e depois caiu, desabou. Bem legal né? Aí veja, você pode, como eu já falei em vídeos passados, dar dois cliques em cima, e colocar né, deixa eu clicar com o botão direito aqui, lista de indicadores, dois cliques aqui, colocar por exemplo um filtro mais forte, eu vou botar 30 agora. Quanto mais alto o valor aqui, menos vai ficar o zig zag, ele vai ter um filtro mais forte. Olha só que ele não fica nas ranhuras né, ele não fica fazendo muitos zig zags, mas aqui ele fez um padrão bem interessante ó. Vamos ver esse padrão, aqui como sendo 0, e aqui como sendo 100. Vamos botar isso aqui como Fibonacci, vamos lá. Então eu traço aqui né, vamos supor que eu esteja nesse momento atual, desenhando o gráfico nesse ponto, e eu não sei mais o que pode acontecer. Então se eu desenhar aqui o Fibonacci, nessa parte eu boto o 100 aqui, o 0 aqui, então o preço veio, tocou aqui ó, bateu, retraiu até a região aqui ó, 38.2 mais uma vez, e explodiu pra cá. Olha só que legal, fez sim o nosso padrão, fez o nosso desenho. Vamos ver se a gente acha outra configuração, agora aqui pra queda, olha só essa queda daqui ó. Eu vou botar, então o ponto aqui, o ponto 0, o ponto 100 aqui, vamos lá. Então eu vou botar 0 nessa referência, nesse topo, e o nosso 100 nesse fundo daqui. Aí vamos olhar a nossa retração né, o traço pra trás aqui pra ele desenhar todo o nosso gráfico. Aí vem aqui, tocou no 100, retraiu até a região aqui ó, do 38.2, só que passou mais né, quase voltou o 0 de novo, mas caiu, desenvolveu aqui pra baixo. Eu vou deixar isso fixo, e vou dar agora, botar um direito aqui, lista de indicadores, zig-zag, e vou botar, no lugar de 30, eu vou botar aqui ó, 25 por exemplo, pra ver se há alguma modificação no nosso gráfico, só pra estudar. Olha só, não teve modificação alguma né, 25 ainda foi pouco. Vou botar um valor menor ainda, lista de indicadores. Vou botar agora aqui, por exemplo, 15. Clique em ok, fecho. Olha só, quando eu cliquei em 15 já mostrou mais zig-zags agora, mais topos e fundos. Pode ser mais interessante eu estudar agora nessa configuração, nessa concepção. Então eu boto meu 0 aqui, e boto meu 100 aqui embaixo. Quando eu faço isso, veja que bonito, aqui já ficou uma onda mais bonita. O 0, caiu aqui até o 100, retraiu até o 618, geralmente isso aqui é o padrão básico, depois desceu, desenvolvendo, fez outro zig-zag aqui ó. Tá entendendo então que a referência que eu boto no meu gráfico do zig-zag, bem como o meu ponto de 0 e 100 no meu Fibonacci, vai determinar aí as minhas retrações, os meus pullbacks, nessas regiões do meu gráfico de Fibonacci. Bem legal, né? Então fica aí mais uma dica do auxílio do uso do Fibonacci a partir do indicador zig-zag. Tudo bem? Espero que tenha gostado do vídeo e aguardo você em outras oportunidades. Até mais!